Tá revirando as minhas coisas, puxando meu celular Ligada em quem tô ligando, não para de desconfiar Tá quase ficando uma louca, tô com paradoia na cabeça Me pede a localização, aonde que eu esteja Por quê? Por que você não vem aqui me ver? As duas mãos em cima, canta! Eu tô com a portuguesa E você julgando a minha conduta Eu tô com a portuguesa 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 O nome dela é amava porra nenhuma Confesso que achei que era de verdade Você jurava me amar com a facilidade E eu caí Te amo na sua boca Era frase ensaiada Mesmo fazendo o que fez Falou que me amava Amava nada Eu queria pedir pro gentileza o dedo do meio Canta, vai! Amava porra nenhuma Pega isso que chama Senu Que isso? Amava porra nenhuma Pega isso que chama de amor Pega isso que chama de amor Pega isso Que chama de amor Salvador Amava porra nenhuma Quem gostou faz muito barulho, Salvador